Ha 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 Amiga Quando ele chegou na minha mesa Eu quase taquei um copo de uísque na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei Sim, você não sabe a mulher que você perdeu Eu fui levantando e só não dei na cara dele Pra não perder a elegância Ele pegou no meu braço e eu falei assim pra ele Opa Salta meu braço A vida é minha e o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não Nem perde o seu tempo dando espaço A explicação Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado Na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa Pega o celular dela Nessas periquete de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Nessas periquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Periquete de internet Rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Nessas periquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebeu O rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Eu e você já era Nunca vão superar uma mulher Nunca vão superar uma mulher Nessas periquete de internet Que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Que todo mundo mordeu Eu e você já era Eu e você já era Nunca vão superar uma mulher Eu e você já era 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 A CIDADE NO BRASIL Pode, deixa que o meu eu encaixo com o seu E aí, só me fala o lugar Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode, deixa o pão no meu pescoço Disfarça com maquiagem Eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade, o que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo que você vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim você não passa a vontade Vai usar no meu corpo pra fazer test drive Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo que você vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim você não passa a vontade Vai usando meu corpo pra fazer test drive Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar Aproveita minha boca livre pra você treinar Aproveita minha boca livre pra você treinar Pode, deixa o pão no meu pescoço Disfarça com maquiagem Eu te dou um mapa do meu corpo Pode explorar a vontade, o que você quiser tá valendo Aceito ser o seu experimento Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo que você vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim você não passa a vontade Vai usando meu corpo pra fazer test drive Enquanto você não apaixone em alguém Vai ficando comigo que você vai se dar bem Aproveita meu beijo que assim você não passa a vontade Vai usando meu corpo pra fazer test drive Usa esse meu sentimento pra você me usar Aproveita minha boca livre pra você treinar 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 Vai com calma Você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga, não preciso ser criticada, eu preciso de ajuda Eu apanho, mas não corro, vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo choro, imagina engolir sacoro Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita Vai com calma, você não tá vendo a dor que eu tô sentindo na alma Não me julga, não preciso ser criticada, eu preciso de ajuda Eu apanho, mas não corro, vai dar ordem pro seu cachorro Se eu não tô engolindo choro, imagina engolir sacoro Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita 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 minha barriga de cerveja Respeita as minhas modas retanejas Respeita, você não sabe o que eu passei Respeita a saudade que eu sinto do meu ex Respeita 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 Ei, tem uma coisa que eu queria te falar Numa relação, a sinceridade vem em primeiro lugar Desculpa Bem que eu queria sentir o mesmo que você sente por mim Mas a gente não manda no sentimento, infelizmente é assim E essas coisas ficam tão difíceis de compreender Desculpa Eu sei que palavras não vão adiantar e nem amenizar a dor Mas calma, tudo passa e logo você vai encontrar seu grande amor Enquanto isso eu vou ficando aqui tentando entender Por que é que a vida é assim? Por que é que tem que ser assim? Eu amo alguém que não me ama e quem me ama eu não sinto nada Uma me ama e a outra me maltrata Eu já não sei o que fazer Sofro por alguém que não me quer e quem me quer eu faço sofrer Mas se eu pudesse escolher Trocava de coração com você Desculpa Eu sei que palavras não vão adiantar e nem amenizar a dor Mas calma, tudo passa e logo você vai encontrar seu grande amor Por que é que a vida é assim? Por que é que tem que ser assim? Eu amo alguém que não me ama e quem me ama e quem me ama eu não sinto nada Uma me ama e a outra me maltrata Eu já não sei o que fazer Sofro por alguém que não me quer e quem me quer eu faço sofrer Ah, se eu pudesse escolher Ah, se eu pudesse escolher Trocava de coração com você Eu amo alguém que não me ama e quem me ama eu não sinto nada Uma me ama e a outra me maltrata Eu já não sei o que fazer Sofro por alguém que não me quer e quem me quer eu faço sofrer Ah, se eu pudesse escolher Trocava de coração com você Desculpa Bebo porque eu perdi alguém Mas eu nunca fiz mal pra ninguém Você tá falando mal de mim Vou te provar que não é bem assim Só pra você saber Se eu largar do álcool Olha o estrago que vai ser Se eu não beber Bebo porque eu não beber Rampé que vai fechar O que vai ser do dono do bar Sem corjeta O garçom vai entrar em desespero E dá serviço pra cantor Sertanejo Você tá falando mal de mim Vou te provar Vou te provar E dá serviço pra cantor Sertanejo Agora se alguém te perguntar O que tu bebe tá explicado O que tu bebe tá explicado, querida Provavelmente saiu de mim Provavelmente saiu de alguma balada Que ninguém te quis Vou virar seu café da manhã Você adorça minha boca Quase me deixa só com a metade da caixa de bis Eu sei o que você quer Sei onde vai parar Então preste atenção no que eu vou te falar Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa Quer fazer de mim o que quiser Mas me assume, cê não quer, né? Mas me assume, cê não quer, né? Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa Quer fazer de mim o que quiser Mas me assume, cê não quer, né? Mas me assume, cê não quer, né? Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Sei onde vai parar Então preste atenção no que eu vou te falar Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa Quer fazer de mim o que quiser Mas me assume, cê não quer, né? Mas me assume, cê não quer, né? Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa E fazer de mim o que quiser Mas me assume, cê não quer, né? Mas me assume, cê não quer, né? Quer beijar minha boca Quer tirar minha roupa Quer fazer de mim o que quiser Mas me assume, cê não quer, né? Mas me assume, cê não quer, né? Sou um caso perdido Já tentaram de tudo comigo Terapia, ombro, amigo e antidepressivo É que isso acontece Nas melhores famílias Todas elas têm trouxa e adivinha Quem é o trouxa da minha Ai, que raiva de mim Ai, que raiva do cê Ai, que raiva da gente Ai, que raiva de tudo Junto às pingas do mundo Que agora só de raiva eu vou beber Ai, que raiva de mim Ai, que raiva do cê Ai, que raiva da gente Ai, que raiva de tudo Junto às pingas do mundo Que agora só de raiva eu vou beber Sou um caso perdido Já tentaram de tudo comigo Terapia, ombro, amigo e antidepressivo É que isso acontece Nas melhores famílias Todas elas têm trouxa e adivinha Quem é o trouxa da minha Ai, que raiva de mim Ai, que raiva do cê Ai, que raiva da gente Ai, que raiva de tudo Junto às pingas do mundo Que agora só de raiva eu vou beber Ai, que raiva de mim Ai, que raiva do cê Ai, que raiva da gente Ai, que raiva de tudo Junto às pingas do mundo Que agora só de raiva eu vou beber Ai, que raiva do cê Ai, que raiva da gente Ai, que raiva de tudo Junto às pingas do mundo Que agora só de raiva eu vou beber Ai, que raiva de tudo Afogui de álcool meu coração Pra ver se ele fala O sentimento que me engasga Três dias que meu corpo não vê um colchão E quem é que dorme Com a cabeça martelando Onde tá, com quem tá E o que que tá fazendo Será que tá buscando Será que já me esqueceu Ou será que tá sofrendo Eu tô sofrendo Chorando e bebendo Amor Amor Se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor Três dias que meu corpo não vê um colchão E quem é que dorme E quem é que dorme Com a cabeça martelando Onde tá, com quem tá E o que que tá fazendo E quem é que tá fazendo Será que tá buscando Será que já me esqueceu Ou será que tá Sou sofrendo Chorando e bebendo Que nem eu Que nem eu Amor Amor Eu tô só o bagaço Eu tô só o bom Amor Se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor Eu tô só o bagaço Eu tô só o bom Amor Amor Se você não voltar por amor Então volta pro dó Amor Eu apaguei nossa última foto Eu apaguei seu nome da minha pele Apaguei tudo que em você eu gosto Vida que segue E foi entre uma balada e outra Que eu levei um choque a queimar roupa Não tava preparado pra ver sua boca Em outra que não era minha Pulei na frente E comecei a te lembrar da gente Tava evidente que fez tudo isso Só pra me testar Sou fraco demais pra viver sem você Sou fraco demais pra te esquecer Você não sabe que eu te amo Você tem certeza Que na cama aproveita da minha fraqueza Sou fraco demais pra viver sem você Sou fraco demais pra te esquecer Você não sabe que eu te amo Você tem certeza Que na cama aproveita da minha fraqueza Vida que segue E foi entre uma balada e outra Que eu levei um choque a queimar roupa Não tava preparado pra ver sua boca Em outra que não era minha Em outra que não era minha Sou fraco demais pra te esquecer Sou fraco demais pra viver sem você Sou fraco demais pra te esquecer Você não sabe que eu te amo Você tem certeza Que na cama aproveita da minha fraqueza Eu Mano 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 Obrigado.